Falando do Pará, eu acho que ele é um personagem que a gente encontra com facilidade em qualquer comunidade do Brasil, né? E eu que vim de comunidade, vivi um pouco de perto essa realidade, né? Sei como esse personagem é comum e o poder representativo mesmo que ele tem, porque ninguém nasce bandido, né? A gente sabe que a sociedade vem formando essas pessoas, então pra mim é de uma puta responsabilidade também estar fazendo o Pará porque eu tô dando voz a um personagem que existe, né? E existe em milhares de formas, então tô tentando trazer essa humanidade mesmo pra ele de mostrar que ele era um moleque comum, era um moleque de comunidade como outro qualquer e que a vida e algumas adversidades da vida foram trazendo ele pra esse caminho, né? Então assim, pra mim é um presente estar podendo representar o Pará e estar podendo dialogar diretamente com as comunidades brasileiras, que é o lugar de onde eu venho também, né? Então, também é isso.